Escuta bem o que eu vou falar agora porque nem eu tô acreditando O ex da Khloé Kardashian, Lamar Odom Encomendou o bamboneco inflável com as características dela Parece roteiro da A24, aquela produtora de filmes Ou até um episódio assim de Black Mirror Piora, porque tem até vídeo do Lamar visitando a fábrica de boneca Pra saber como que tá o andamento do processo Meu Deus, para o mundo, para o mundo Logo ele que tava melhorando, desmelhorou Eu, como um grande defensor de Khloé Kardashian Mas também que puxa a orelha às vezes Ela não merece isso Por que que todo homem que cruza o caminho das Kardashian é podre? Não tem jeito Vamos ter que fofocar sobre Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru Seu sommelier de tretas gringas de tutupau Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando O vídeo, quem postou foi o TMZ Quando o Lamar tava lá visitando a fábrica E as opiniões, a vendedora, o preço dessa boneca Nem nos meus piores pesadelos Ou naqueles pensamentos que invadem a nossa cabeça antes de dormir Eu poderia pensar que isso poderia acontecer Lamar, você foi pior que o Tristan nessa pataquada E ele que tava correndo atrás da Khloe por todos esses anos Enterrou de vez qualquer chance que não acho que teria Mas assim, agora é com certeza nenhuma chance E não só isso, ele também jogou fora toda a bondade do cristal canceriano Para com os piores momentos que ele já passou na vida dele Não sei se você sabe, mas o Lamar e a Khloe foram casados lá em 2009 E se divorciaram em 2016 Não foi uma história fácil, pelo contrário Acontece que eles começaram a namorar lá em 2009 E se casaram um mês depois Foram nove dias para organizar esse casório Um anel avaliado em 850 mil dólares E o padrasto da Khloe descobrindo isso pela TV Que a filha ia se casar Na época ele tava no auge da fama dele Como jogador da NBA E a Khloe também, muito famosa Afinal, foi estrela do Keeping Up With The Kardashians E sabe o que é o pior? O apelido carinhoso que ele dava para a Khloe Era Doll Face Nada mais, nada menos do que rostinho de boneca Que cara doente! Só para você entender Quando a Khloe contou do casamento Foi bem assim, ó Foram sete anos de casados E boa parte desse tempo foi só problema E não qualquer problema Problema pesado Em 2012 Começaram a circular os rumores de traição Com uma mulher que trabalhava num clube de striptease Em Washington DC Em agosto de 2013 O Lamar foi preso por dirigir alcoolizado Foi afastado do time Foi pra rehab Recebeu três anos em liberdade condicional E a Khloe Junto dele, apoiando E a mídia caiu em cima Dizendo para além disso Que ele tinha um problema Com o abuso de substâncias ilícitas Vale dizer que No início do relacionamento Falaram que a Khloe Estava com ele só por interesse Que ela adora Ficar com o jogador E assim Não é bem uma inverdade Porque a gente sabe Que o cristal canceriano Tem um tipo A nossa esposa de pagodeira do clã Tem todo um estereótipo Mas Eu acho que ela amava muito o Lamar E aí eles eram um tempo Ele saiu de casa E quando foi o aniversário dele 6 de novembro de 2013 Eles se reuniram novamente Todo mundo achou que eles iam reatar Mas Não é bem assim Ele teve uma recaída E foi uma recaída Maléfica Maligna Subterrânea Isso porque Ele estava comemorando Com um amiguinho Em um quarto de hotel E achou que seria legal Fazer um improviso de rap E Isso foi documentado Nesse rap Ele fala abertamente Sobre as infidelidades Os rumores De que ele teria traído a Khloe E confirmou esses boatos Ele também falou Do estilo de vida dele Das festas De tudo químico Que ele usava No corpo dele E o cristal canceriano Não aguentou E pediu o divórcio Porque né Paciência tem limite Lamar ou Dom A entrada do processo De divórcio Aconteceu em dezembro Um mês depois Desse fatídico dia Porém Vale dizer Vou dar um salto aqui Temporal Que esse divórcio Só foi finalizado Só foi finalizado em 2016 Porque o Lamar Se recusava Assinar os papéis Do divórcio Nesse meio tempo A Khloe Continuou Não tendo paz Não só porque o Lamar Tentou reconquistar ela De vários jeitos possíveis Sempre falando Que ele amava ela Sempre dizendo Que ele queria mudar Só que Em 2015 Ele teve uma overdose Lembrando Eles já estavam separados Nesse ano Ele chegou no fundo Do poço Com uma overdose Não em qualquer lugar Em um bordel Na Nevada A situação foi tão séria Que ele ficou entre a vida E a morte E quando eu digo Vida e morte É porque ele teve Doze derrames E seis paradas cardíacas Quando eu digo Que a Khloe Não tem paz É porque Mesmo separados Ela continuou Cuidando dele Foi pro hospital E todo mundo Viu isso acontecendo Pensando que no final Eles iam reatar Porque Não tem outra explicação Senão amor Por toda essa dedicação Que a Khloe Estava tendo Com o Lamar Porém Segundo ela Ela só queria ver ele bem Não como marido E sim como uma pessoa Na vida dela Enquanto que o Lamar Estava com a esperança Que eles pudessem reatar O pior é que O próprio Que queria reatar Com ela Expulsou a Khloe Do hospital Porque Ouviu pessoas ali Dizendo que ela Estava ali Só por interesse Porque sempre Tinha paparazzi E esperando Quando ela Saísse do hospital E que ela Estava lá Só para fazer Uma campanha De boa moça O cérebro Do homem hétero Se comparado Com uma ervilha Ainda assim Fica microscópico Como pode? Detalhe que Depois que saiu O divórcio Finalmente A Khloe Se manteve firme Na decisão De se manter longe Amorosamente Do Lamar E aí Uma coisa retomou E em 2021 Em diante Ele continuou Galanteando Nosso cristal canceriano Lapidado em forma De lágrima Khloe Kardashian Comentava na foto Dela Elogiava a aparência Um monte de mensagem Carinhosa Nos comentários Todo mundo Se compadecendo Da situação dele Mas eu super entendo A Khloe De não querer mais nada Com o Lamar Porque o homem Sabe chamar perigo Teve uma foto Que inclusive Deixou todo mundo Muito surpreso Que estava a Khloe E a True E ele comentou assim Deus abençoe Paz de Cristo A True Caso você não saiba É filha Do ex da Khloe E o Tristan Thompson Que também foi outro lixo Na vida dela Esse humilhou Em jeitos diferentes Mas ainda assim Continuou humilhando Nosso cristal canceriano Lapidado em forma De lágrima Teve entrevista também Que o Lamar deu Dizendo que Ele sempre se arrependeria Do jeito que ele tratou A Khloe E que ele ainda A amava muito No BBB O homem quis falar Da Khloe Sim Ele participou Do BBB gringo A Khloe Coitada Até se sentiu Um pouco incomodada Com a insistência Do ex-marido Já que Apesar dela ter se dedicado Muito para que ele Melhorasse Ela não esperava Que ele fosse ficar Enchendo o saco dela Tipo assim Olha amigo Seja grato Mas não queira ser grato Beijando a minha boquinha Porque isso você Não vai ter mais Mas eu queria Além disso E falar que Apesar dele ter Voltado atrás E continuar Tentando galantear A Khloe Como pessoal A gente viu Que ele também Estava se esforçando Para melhorar Ele falou abertamente Que estava fazendo O uso de terapias Alternativas Para lidar com o vício Dele Que eu acho que É em um grau Assim Muito elevado Até porque O fato do Lamar Ter participado Do Keeping Up Mexeu um pouco Com a cabeça dele E não só isso O casal Era tão badalado Na época Que eles tiveram Um spin-off Do Keeping Up With The Kardashians Que era O Khloe And Lamar E ele sempre falou Que a fama Afetou um pouco A cabeça dele Porque ele queria Cada vez mais Ser mais Mais e mais famoso E achava que Ele deveria causar De acordo com as oportunidades Ali O que as pessoas Ofereciam Para ele E é por isso Que eu digo Que o vício dele Está num grau elevado A ponto de ter que Buscar tratamentos Que sejam mais Direto ao ponto E aí ele começou A fazer uso De ketamina A ketamina É um anestésico Que é usado Desde a década De 60 E ganhou Sim muito espaço Em cirurgias E também Outros procedimentos Médicos Recentemente Com o avanço Das pesquisas Esse medicamento Tem sido usado No tratamento De transtornos mentais Como a depressão Fortíssima Que é resistente Aos tratamentos Convencionais Ansiedade E transtorno De estresse Pós-traumático Mas é importante Dizer também Que esse medicamento Tem que ser administrado Em doses Controladas Em ambientes Supervisionados E por pessoas Muito capacitadas Não só isso Em abril de 2023 Ele também lançou Não uma clínica Mas uma rede De clínicas De reabilitação Chamadas de Purpose Recovery Centers Lá na Califórnia A missão É ajudar as pessoas A lutar contra o vício E encontrar um novo propósito Para recomeçar suas vidas Da mesma forma Que o próprio Lamar Estava fazendo Gente Eu achei isso De uma nobreza Tipo O homem realmente Está melhorando E aí tem duas coisas Que são diferenciais Nas clínicas do Lamar Que realmente São coisas Assim Muito legais Primeira É a contratação De jovens E ex-dependentes Para trabalhar na clínica Isso aconteceu Lá em setembro De 2023 Quando muita gente Ficou surpresa Quando ele contratou Filhos de funcionários Para trabalhar Nas clínicas O objetivo disso Era não só Garantir emprego Para pessoas mais jovens Mas também Criar um ambiente De recuperação Que ficasse Com cara de casa De família Literalmente Do jeito que fosse O mais acolhedor possível Até porque As pessoas estão Atravessando um momento Ali Muito delicado Na vida delas Que é Se recuperar De um vício Ou seja Um ambiente Acolhedor Familiar Não só inspira Mas também Ajuda os funcionários E os pacientes A se conectarem Que bonito isso Não somente O Lamar Foi muito inteligente Quando ele buscou Parcerias Com pessoas famosas Que passaram Por desafios Semelhantes Aos dele E também Aos dos pacientes O Ben Margera Que é ex-integrante Do Jackass Aquele programa Da MTV Que o povo Só fazia doideira E não tinha medo Nenhum Do perigo Esse cara Trava uma grande Batalha Com o vício Foi uma das celebridades Que o próprio Lamar Tentou acolher Na clínica dele Aí você pensa Nossa o cara Deu a volta Por cima né E não para Por aí A partir de 2023 Nesse processo De recuperação De si mesmo O Lamar Também decidiu Investir Pesadamente Em sua aparência Afinal O autocuidado É terapêutico E aí ele gastou 80 mil dólares No dentista Fez um tratamento Belíssimo Tacou esperma De salmão No rosto Do mesmo jeito Que a Kika Já fez Esse tratamento De esperma Eu vi com muito preconceito Porque gente Para que a pessoa Vai colocar Esperma De salmão Na cara Mas Tem uma explicação Científica Que é muito boa Que eu Não vou saber lidar Com os termos técnicos Mas Vou colocar aqui Uma explicação Simples A célula Do salmão Na natureza É uma das mais Parecidas Com a humana E aí eles fazem Com que essa célula Que dá origem A uma nova vida Regenere Tudo que está ali Velhinho No seu rosto Então é por isso Que faz sentido Colocar esse esperma De salmão Eu sei que é uma coisa Muito específica E pode soar Muito estranha Mas realmente Faz sentido É um tratamento Novo Que as pessoas Ainda estão vendo Como que isso Reage ao longo Do tempo Então só os ricos Riquíssimos Estão fazendo Dizem que a indústria Dos cosméticos E procedimentos Está sempre Cinco anos A frente da gente É um assunto Que eu gosto De falar aqui No canal Inclusive Quero fazer Sobre Undetectables Que é a nova moda Entre os famosos Então se inscreve aí Para não perder Esse vídeo Pois bem Além de Cuidar da aparência Criar clínica De reabilitação Ele também Resolveu Fazer Um projeto De podcast Com uma pessoa Que é bem familiar Com as Kardashians Caitlyn Jenner Aliás Não é só Essa familiaridade Que tem em comum Porque o nome Do podcast Se chama Keeping Up With Sports Que ele apresenta Junto com a Caitlyn Que é uma figura Também bastante polêmica Eu sou doido Para fazer um vídeo Dela Como que ela nasceu Com mais de 60 anos De idade Mas A cabecinha parece Que ele não desenvolveu Com uma treta Ali nas Kardashians Enfim Eles usam Desse podcast Para falar sobre Suas experiências De superação Desafios Com a saúde mental E também falam Sobre o impacto Da fama Além do que Esportes Que são dois Atletas ali No podcast O Lamar Falava abertamente Sobre o desejo Que ele tinha De mudar De consertar Seus erros De inspirar Outras pessoas E detalhe Que a Chloe Kim Kylie Sem sal Deram as bênçãos Para que eles Continuassem Fazendo esse projeto Mamã Cris Soube indiretamente Porém falou assim Ai vai Só não perguntaram Para a Courtney Afinal ela é A diferentona Da família Uma coisa Que contribuiu Para eles receberem A bênção Das Kardashians Porque né Eles só se juntaram Por causa delas Colocaram até nome Inspirado É porque essas duas pessoas Se comprometeram A não revelar Nenhum segredo De família Até porque Ela sem contrato De confidencialidade Então assim O processinho Ia comer solto Ou seja Contei aqui Essa história Bonita E você fala Ai Breno Nossa que homem Bão Melhorou Deu a volta Por cima Depois dessa linda Trajetória Se temos o Chernoboy Trash Thompson Na vida Da Khloe Pode entrar Lamar Césio 137 Porque O homem Virou O homem Subiu a casinha E saiu No TMZ Tipo Ontem Que Ele foi visitar Uma fábrica Em Las Vegas Que se chama Real Doll E nessa fábrica Eles são especializados Em bonecas Para Uma coisa mais De amor Intenso Bonecas sexuais Lá no TMZ Diz que O Lamar Ficou Encantado Com as opções De personalização E segundo Uma das empresárias Envolvidas Nesse negócio A Gina Rodriguez Ela disse Que Quando o Lamar Viu uma reportagem Sobre Esse negócio Dela Ele ficou Imediatamente Interessado E disse Para ela Que queria Uma boneca Para ele Que ele queria Encomendar Uma bonequinha E aí ele fez Lá um tour Pelo local A gente tem vídeo A gente vai assistir E ele especificou Que Essa coleguinha A base de silicone Deveria ter Bastante curvas E um rosto Inspirado Na Chloe Ai gente Vamos ver o vídeo Ai o cristal Não merece isso Tem maluco Para tudo Né Não E as bonecas Ficam penduradas Parece um açougue Meu Deus do céu Aí ele vai lá Conferir a boneca Começar A palpar O peito Da boneca Gente O quão sozinho Você precisa Estar Para recorrer A isso Assim Carente De Um toque Né De um amigo De falar Cara Sai dessa Ai eu to segurando Para dar minha opinião Mas eu acho Que é extremamente Desrespeitoso Degradante Humilhante Eu acho Eu acho que falta Caráter É o ápice Do machismo Na sua pior Faceta E ai o Lamar Diz ainda Que o legal De ter a boneca É que ele pode Fazer o que ele Quiser com ela O custo disso Varia de 8 a 20 mil Diz a Gina Que deu um desconto Para ele Fia Você devia ter cobrado 3 10 vezes mais Tá E ela falou também Que o Lamar Está procurando Essa boneca Para preencher O vazio E que ele se sentia Confortável Justamente Pelo controle Que ele teria Sobre ela Muita gente Óbvio Deve estar se questionando Assim Se era apenas Uma excentricidade Não Eu já quero Descartar Essa possibilidade Ou se indicava Que ele estava Preso ao passado Gente Imagina Se a Chloe Tivesse dado Uma segunda chance Para um homem Doente Desse Aí você deve estar Se perguntando Mas Breno A Chloe se pronunciou Gente Eu conheço Meu cristal Tá Eu acompanho Aqui a vida Das Kardashians Há muito tempo E logo depois Do aniversário Da Dream Kardashian Que é a sobrinha Da Chloe Que ela foi lá E fez uma festa Vai sair um vídeo Aqui no canal Inclusive Ela postou Esse story Ela só colocou Uma frase E um gif De olhinho Olhando de um lado Para o outro E aí ela falou assim É assustador O tanto que as pessoas Fingem Tá entendendo Que eu dei Toda essa trajetória De recuperação Do Lamar Para no final Ele fazer Isso com a Chloe É perverso É É desrespeitoso Meu Deus Alguém tem que Prender esse homem Quando a Sabrina Carpenter Canta assim Lá em Slim Picks And since the Lord Forgot my gay awakening Quando parece que Era para ela ser Sapatuxa Mas o Deus Todo-Poderoso Esqueceu Falou Se a minha filha Já passou Seu momento Será que Deus Esqueceu a Chloe Também Eu estou trazendo Isso gente Porque as vezes É uma salvação Para a Chloe Até rolou lá No Twitter Uma pessoa falando Que Eu ainda acho Abre aspas Eu ainda acho que a Chloe Devia ser lésbica E aí ela fala Bem Nunca se sabe O que o futuro Guarda para mim Pois Chloe Experimenta Porque as vezes É Um bom chá De xereca Entendeu Um xareca Que vai te curar Que vai Te dar o amor Que você merece Porque os homens Que cruzam a sua vida Mulher Eu estou extremamente Incomodado E nojado E eu sei que Esse é um canal De fofoca Que a gente adora Discutir sobre as coisas Então eu estou curioso Para saber O que você tem A comentar Sobre Esse crime Edion Do do Lamar Eu acho que tem Até me surgenia Sabia Quando ele fala Que quer controlar É lá gente Espero seus comentários Muito obrigado Pela sua companhia E muito obrigado Também aos cristais Membros Deste canal E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto